Como é que é pessoal? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo desse canal top. Eu sou o Albino. Aviso, vão ouvir barulho de galinha, pintarinhos, galos, pessoas a falar, pessoas a passar, óleo de panelas e espero que vocês se incomodem com isso porque eu também vou me incomodar muito. Então hoje vamos agir Autorun versão Funk. Meu Deus, eu acho que o Lunes é que você nunca vai ouvir isso. E os caras me encher o saco para reagir nisso. E só espero que seja uma música boa. Ah mano, eu não gosto do funk. 3, 2, 1, play. O Sempo é o meme. Já do mesmo Sempo. E ela me chamou e falou que gostou. Não quero mais de novo. E eu falei calma amor, espera por favor. Deixa eu respirar um pouco. E ela sentou e gostou. Kiko e gostou. O Lucas é firme e chambo de amor. E ela sentou e gostou. Kiko e gostou. Kiko e gostou. E ela sentou e gostou. Kiko e gostou. O Lucas é firme e chambo de amor. E ela sentou e gostou. Kiko 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 e gostou. O Lucas é firme e chambo de amor. E ela sentou e gostou. Kiko e gostou. Kiko e gostou. Kiko e gostou. Kiko e gostou. E senta vai. Ah tu sabe aonde né. Senta senta senta. Vai. Sentar que eu sei que tu gosta. Senta senta senta. GOSTOSA A 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